Olá, eu sou o professor Rodrigo Manuel Dias da Silva, do Programa de Pós-Graduação e Educação da Unicinos, e juntamente com o professor Alex Ibanhas Echeverria, da Universidade do País Basco, na Espanha, organizamos e publicamos o dossiê intitulado Identidades, Patrimônios e Educação em Perspectiva Internacional, Questões para o Século XXI. Esse dossiê, recentemente publicado na revista Educação e Sociedade, trata das metamorfoses sociais e culturais experimentadas nas nossas sociedades ao longo desse século XXI, nos desafiando a reflexões sobre novas definições de cultura, novas definições de patrimônio e novas definições de formação cultural nesse tempo. O dossiê visa revisitar experiências em educação patrimonial e atualizar discussões metodológicas, conceituais, teóricas, frente às mudanças culturais vividas nesse tempo. Em perspectiva, então, internacional, essa compilação conta com a participação de colegas, pesquisadores, pesquisadoras da América Latina e da Europa. Importante considerar que não existe uma única definição de educação patrimonial. O termo corresponde a um conjunto diversificado de experiências, de práticas, de ambientes formativos ou educativos, em que os patrimônios se convertem em objeto de conhecimento, a partir de teorias e métodos que tornam a cidade, que tornam a cultura, que tornam o ambiente vivido um espaço de aprendizagem. Isso significa pensar que não há uma única definição e há uma disputa, um conjunto de sentidos em movimento, quando nós definimos o que é cultura e o que é patrimônio. Sendo assim, os estudos em seu conjunto se propuseram, com abordagens teóricas e metodológicas muito variadas, a colocar em questão um conjunto de situações vividas nesses contextos e que permitem pensarmos a possibilidade de valorizarmos as culturas e os patrimônios por meio da educação, entendendo que a educação pode ser uma ferramenta importante para a formação cultural. Com isso, também questionamos nos artigos proposições conservadoras, colonialistas, monoculturais presentes nesse material. Convido todos a conhecerem o dossiê. Uma boa leitura a todos.